Bom gente, antes de começar o vídeo eu quero falar de uma novidade pra vocês, chegou a nova coleção aqui do canal Sim, chegam novas camisetas de Minecraft muito fera, como essas daqui ó, tá vendo? Essa aqui lutando com o Ghast, essa do Wii Arqueiro Estrelado e também tem essa outra, que é o Enderman correndo atrás do Steve Fora essas, tem várias outras na loja, então acesse www.yogmaster.com.br e adquira já a sua Ou acesse o primeiro link da descrição, sério, corre lá, tá com muitas promoções de Natal a loja, ok? Então é isso, vai lá, corre que antes que acabe hein, e o vídeo também tá muito fera, então deixa o like e bora pro vídeo Ai ai, agora que eu já peguei a bombinha aqui né, deixa eu ver aqui meus negócios de brinquedo, deixa eu ver se tem algum brinquedo por aqui Nossa, meu pai não comprei nenhum brinquedo pra mim, só esses aqui ó, ele é mó rico, acho que ele não gosta muito de mim não Deixa eu perguntar pra ele, mas pera, vou dar uma fuchada aqui nas coisas, hum, deixa eu ver o armário dele Olha aquele negócio de lançar fogo, vou deixar guardado comigo que não ele vai ficar bravo Hum, só se eu precisar hoje pra me defender dos monstros, eita, pega, deixa eu ver aqui, opa, nossa senhora Uhul Pai Ai, oi filho Ô pai, oi, deixa eu falar um negócio aqui, eu vou de fora brincar já, e eu juro que eu não vou fazer bagunça Ô filho, mas pera aí, você mexeu na TV, ela tá com um problema aqui na... Não pai, mas eu posso arrumar pra você, pronto Você tá brincando comigo que você fez isso, ó, ela não tá funcionando mais Rapaz, e agora? Agora você não vai ter mais isso, agora vai brincar, você não tem mais videogame Devolve meu vídeo... tá, eu não queria mesmo, eu e a minha bombinha não era feliz junto, assim Você sabe que isso daí é a minha picareta, né? É a minha picareta, se é uma bombinha, sai Vou brincar sozinho também, pai chato Mas pera, ô pai, você gosta de mim? Se eu gosto de você, é claro, né filho, você mora comigo Ah, eu sei pai, mas você não compra brinquedo bom pra mim, é só brinquedo ruim? Hum, você quer um brinquedo, tô, brinca com isso daqui Ô pai Diga Você me deu umas portas Ué, você não tá brincando com isso, olha que legal, olha que legal, ela sobe e desce Nossa, é muito legal mesmo, nossa, meu Deus Ah pai, eu vou sozinho brincar Ah, criança me mata Ah, meu Deus do céu, eu vou queimar floresta e falar que tem alguém aqui na floresta Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Pai, tô queimando a floresta, pai Você tá ficando louco Você tá ficando louco Ali, aí pai, tô queimando a floresta, do nada começou a pegar fogo Droga, droga, apaga, apaga Aí pai, começou a pegar aqui atrás agora Você sabe que eu tô vendo você fazer isso, né? Ah, vou ter que pegar a arminha Não, 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 arminha não, arminha não, sai fora É isso que eu tô ouvindo? Não, 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 sim, arminha Ô pai, eu vou sair de rolê com a sua moto, então Ah, claro, pai Ela tá sem gasolina, filho Ah, é verdade, isso aqui é só você que pode andar nela Sai, pai, sai Ó, 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 ó Para com isso, eu posso queimar Nossa senhora Pai, pai, para Pai, chega Pera aí, você tá tentando tacar fogo em mim Eu esqueci que o céu mudou de vantagem, meu pai Acabou a brincadeira Acabou Eu vou te explicar umas coisas Eu vou te explicar umas coisas Você tentou Ó, tá pegando fogo na minha garagem Não, ó, você sabe que eu preciso da moto para me apresentar, né? Eu sei, pai Toma só as coisas, então Olha, eu não posso fazer nada Deixa eu pegar um cookie para mim Ficar suavão Filho, ó, eu vou te mostrar um negócio Você sabe que daqui a alguns anos Eu não vou estar mais aqui, né? Mas, pai, seu contrato Eu não venci esse ano Ah, deixa eu ver Sim, esse ano Mas, esquece Mas eu nem sei o que quer dizer isso Tá vendo isso daqui, filho? Um dia você vai usar isso daqui, ó O quê? Isso daqui, ó Um dia você vai usar isso daqui Tá vendo isso daqui? Ah, é sua arma, né, pai? Pai, mostra para mim como que ela funciona Eu sempre quis ver essa arma Vamos lá Mas você tem que tomar cuidado, ok? Tá, tá, tá Você sempre fala dela, vai Nossa senhora Pai, tá pegando fogo na sua garagem Pai Quem fez isso? Eu, aqui, ó Pai, para de usar seu poder assim Filho, é o seguinte Você não pode ficar tacando fogo nas coisas assim Olha, olha a bagunça Você tá louco Foi você que fez isso, papai Eu vou brincar as rodinhas aqui dentro Ó, deixa eu vir aqui Não vou no banheiro, não Deixa eu ver se eu acho alguma coisa De brincar Porque eu gostei desse arminho do meu pai Será que mais arminho? Deixa eu ver Oi, pai Tudo bem? Eu terminei de apagar o fogo que você tinha feito lá fora E... Caramba, que barulho é esse? Não, 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 não Ah, sim, mas Oi, pai Filho, o que eu falei do meu quarto? O que eu falei do meu quarto? Eu tava comendo peixe Não, pai Eu tava cuidando dos peixes, ó Ai, que belezinha Agora você gosta de peixes? É, eu me sei gostar, pai Filho, ó Seguinte, eu vou ligar ali pro Pro meu agente, tá? Porque eu vou ter que fazer um show hoje à noite, ok? Tá bom, vai lá, pai Nossa senhora Que que é isso, meu Deus? Meu Deus do céu Filho, eu vou ter que tirar seu computador? Por que, pai? Eu não vi nada Não, não, esse barulho de tiro veio da onde? Eu não fui Eu já sei que pode ser, pai É porque tá anoitecendo E é bandido Será que tem bandido em casa? Fica aí, filho Espera, se tivesse a noite Você ia estar pegando fogo De verdade Fica, fica aí Fica aí Eu vou ver se tem alguém Espera aí, pai Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou na frente, pai Eu vou escoltar você Me dá isso agora Eu vou mirando, eu vou mirando Eu vou mirando Nossa senhora Filho, eu vou ter que usar a minha Infelizmente, né? Pai, toma, toma Então Ai, só Você é muito brabo Você não deixa nem eu fazer cocô na sua cabeça Você não deixa nunca Né? Você não deixa eu rasgar o sofá Nunca deixou Não sei porquê Você não deixa nem eu explodir a televisão O que você deixa eu fazer, pai? Filho, eu tive uma ideia, filho Pera Seguinte, eu vou te dar Essa daqui, ó Tá sem bala Ah, mas eu não quero Finge que você tá brincando de policial Não, opa Eu vou no banheiro Me dá, já eu venho Ai, meu Deus Meu pai, me dá muito Dá mais dor de barriga Meu Deus do céu Eia Ai, pronto Beleza, já foi Opa Filho, vem aqui fora, filho Agora Meu Deus do céu O que tá acontecendo, pai? Pai, vem aqui dentro Filho, vem logo aqui fora Nossa, pai Você tá pegando Ai, meu Deus do céu Peguei fogo Cuidado, cuidado Nossa, senhora Ô, pai Eu tô pegando fogo Filho, filho Você nem, você nem, cara Meu Deus, tá tudo pegando Pai, eu vou morrer, pai Eu vou morrer Come isso daqui Come isso daqui Tá, eu vou comer, então Pronto, comi Nossa, senhora Ô, pai Vai acabar Vai ferrar tudo, pai Você tá pegando fogo Filho, eu tô metendo fogo Na cidade, droga Pai, agora Ah, mas eu tô com resistência Ao fogo Mas eu gosto muito Dessa sua maçã Ô, pai Sério Vai acabar queimando Os poderes de volta Vai, pai Mate nele Não, Deus do céu Ele já tomou uma arma Nossa, senhora Nossa, senhora Ele pode voar, pai Ele é muito poderoso Ai, filho, filho Sai do céu Pai, eu vou matar ele Eu vou matar ele, pai Eu vou matar ele Pera Você vai matar ele Claro que vai, né, filho Nossa, senhora Pai, eu vou Eu vou Cadê ele Meu Deus Ninguém é capaz de matar Entra Entra pra dentro de casa rápido Nossa, senhora Pera Eu vou matar ele, pai Eu vou te ajudar Vai, meu Deus Então, cavaleiro Ah, pai Derrota ele, pai Derrota Entra logo em casa Entra logo em casa Pai, eu vou entrar então Mas é perigoso Ô, pai Ganha dele, pai Você é mais forte Filho Vai logo pra dentro de casa Pai Você tá bem mesmo Esse cara é forte Pai Essa armadilha é muito engraçada Meu Deus do céu Tá começando a batalha Eita, filho Ô, pai Eu vou ficar de camarote Fica dentro de casa, filho Não, eu tô de boa Fica dentro de casa, filho Do cavaleiro Ah, você vai acordar Eita, piga Ele nem consegue me acertar Tá de perto do meu filho agora Ai, meu Deus do céu Nossa, senhora Ó, ó É sério Ô, pai Eu tô tentando te proteger, filho Você pode sair daqui, tá Ah, tá, beleza, pai Então eu vou pra onde? Dentro de casa Vai dentro de casa Se esconde Ô, pai Mas eu posso derrotar ele Eu sei isso Sabe Eu sei, pai Ai, não pode se esconder Ô, pai Tá me dando mais fome Você não consegue me vencer, Lucifer Você não tem força pra isso Eu não tenho força Ô, pai Mas vocês vão ficar batalhando aí Nunca vai chegar em nada Eu quero Mostrar uma coisa Pai, vocês dois são quase mortal Mostrar o quê? Mostrar o quê? Ô, pai Gente, tem que devolver o poder dele Pai Gente, que isso Ô, pai E a gente foi Ô, Lujujo Ô, pai Pronto Tá bom, cavaleiro Tchau Boa sorte Eu não vou tirar os teus poderes Tchau Ô, Luzifer matou o filho do motocicleto fantasma Ô, Luzifer Volta aqui Que foi? Nossa Pera Ô, Luzifer Você jogou sujo Por quê? Porque você me teletransportou pra cima Não Eu não joguei sujo Você jogou sujo Só porque se a Luzifer Tá achando que você pode ir Ah, eu sou o Luzifer Sim Ah, eu sei, mano O Luzifer é o mais sinistro, gente Sério O Luzifer Ele é o que podia fazer tudo aqui Nem o motocicleto fantasma Aguentou com ele Mas é o seguinte Espero que vocês tenham gostado aqui Do Who's Your Dead De motocicleto fantasma Eu fiz com o Luiz E com o Fenton É Foi muito difícil fazer Eu sei que você gostou do isso Eu sei Ai, não dá mais De fazer a vozinha, não Meu Deus Meu Deus Olha esse chão O jeito que ficou Gente, pra quem não sabe Pra quem não sabe Isso realmente é do mod É o modo que eu... Ó, deixa eu colocar noite Time set night Ele começa a fazer Pegar fogo nas coisas Vai, Fenton Anda pela cidade Olha isso Olha isso Olha isso Pera Olha lá Ah, gente Pega a motinha, Fenton Pega a motinha Pega a motinha Nossa, a motinha é a melhor, mano A motinha é a melhor, gente Vocês não estão entendendo Fica muito L Nem deu pra nós Usar a motinha, né Porque... Olha isso Olha esse Motogueiro Fantasma Não, merece muito like Juro Ficou muito real Não dá Nossa senhora Olha aí Passando no meio de fogo Olha aí Eita, pega Tá indo e voltando Mas beleza A moto nem destrói, gente Mas é sério Mas é sério Espero que vocês tenham gostado De verdade, né Amanhã vai ter outro vídeo Aqui de Machinima Pra vocês Muito fera Mas vai ser Machinima amanhã Então deixa o like Se vocês querem Machinima amanhã E depois de amanhã Talvez o User Dead Ou uma novidade aí No canal, beleza? Então passa no canal Dos participantes Que vai estar aí na descrição Até o próximo vídeo Fui!